Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui na RIT a notícia não para, eu estou de volta para trazer para vocês os destaques do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. Depois do pico da onda de calor, na quinta-feira, onde o Rio de Janeiro, por exemplo, bateu um novo recorde ao registrar 40,6 graus na estação de Marambaia, na Zona Oeste, boa parte do Brasil teve fortes chuvas nos próximos dias. Ontem, inclusive, o IMET emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades para seis estados e para o Distrito Federal. O alerta foi feito para São Paulo, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e Faixa Oeste Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. De acordo com o Climatempo, os temporais devem seguir intensos no sul e se espalhar para as demais regiões do país ao longo desta sexta-feira e durante o fim de semana. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já vinham registrando altos acumulados de chuvas nos últimos dias, estão sob aviso de grande perigo por conta das tempestades. Em Santa Catarina, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos por causa dos temporais. Os termômetros com marcas de recordes da última semana são consequência da quarta onda de calor deste ano. Ainda que comum com a aproximação do verão, este ano o fenômeno foi intensificado por um el ninho considerado atípico e pelos efeitos do aquecimento global. Vale destacar que nesta sexta, algumas capitais ainda devem registrar temperaturas próximas aos 40 graus, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste. Com a formação e o avanço da frente fria, as máximas devem baixar gradativamente, com alívio sendo sentido a partir de domingo. Em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, que registraram recordes de calor na última semana, a expectativa é que a máxima caia a 10 graus entre sábado e domingo. E novamente, São Paulo ficou sem energia depois de uma forte chuva com granizo que aconteceu nesta quarta-feira. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, se pronunciou sobre o ocorrido e decidiu agir com relação à empresa que é responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista e em mais 23 municípios da região metropolitana. O prefeito pediu o cancelamento do contrato de concessão com a Enel. No início do mês, de 3 a 7 de novembro, quase 2,1 milhões de pessoas ficaram sem luz em todo o estado de São Paulo. Novo temporal e rajadas de vento aconteceram nesta semana. E, novamente, novas quedas de energia na cidade que concentra o maior PIB do país. 80 mil clientes foram impactados. Ontem, quinta-feira, dia 16, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em agenda que pediu que a Agência Nacional de Energia Elétrica cancele o contrato de concessão com a Enel. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. A prefeitura já havia acionado a companhia a tomar medidas urgentes para restabelecer o serviço de distribuição de energia, apresentar um plano de contingência e um cronograma preventivo para o período de chuvas. Além do apagão na cidade, outros relatos de insatisfação foram apontados. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, cinco UBSs que estão prontas aguardando a Enel fazer a ligação de energia. Eu tenho um conjunto todo habitacional para inaugurar ali na Vila Olímpia, e que a gente não consegue inaugurar porque a Enel já tem cinco meses que não vai fazer a ligação de energia. A Enel informou que 7% daqueles que tiveram o fornecimento de energia interrompido em razão do temporal que atingiu São Paulo na quarta-feira, dia 15, ainda estão sem o serviço. Acredita-se que são cerca de 20 mil pessoas que hoje, sexta-feira, dia 17, ainda sofrem com a situação. As forças de defesa de Israel anunciaram nesta sexta-feira que assumiram o controle de um reduto da jihad islâmica no norte da faixa de Gaza. Um laptop com vídeos e fotos dos reféns do Hamas também teria sido encontrado entre as coisas que eles encontraram nesse local. Hoje, o corpo de uma soldada israelense foi encontrado nas proximidades do hospital Al-Shifa. Mortes no conflito chegam a 12.902, sendo 1.402 do lado israelense. E cerca de 11.500 na faixa de Gaza, segundo o governo do Hamas. Vale lembrar que esses números não puderam ser verificados de forma independente. O local possui escritórios de altos cargos dentro do grupo armado. Além disso, o reduto também era usado para a fabricação de armas. O posto acabou sendo bombardeado por Israel. Os militares disseram que encontraram foguetes potentes, drones militares e outras armas. Além disso, as forças de defesa de Israel também encontraram membros do Hamas escondidos dentro de uma escola. Os terroristas foram mortos durante a ação. Dentro da instituição, os soldados israelenses encontraram armas. Nesta sexta-feira, o corpo de uma soldada israelense que havia sido sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro foi encontrado em um imóvel nas proximidades do hospital de Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. O governo jahelense desejou condolências para a família e disse ser uma tarefa nacional localizar todos os sequestrados. O presidente Lula falou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre a libertação dos reféns e a repatriação dos reféns e a repatriação dos reféns do Brasil brasileiro aos bombardeios israelenses. O presidente Lula falou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre a libertação dos reféns nas mãos do Hamas e sua preocupação com a crise humanitária em Gaza, após criticar os bombardeios israelenses. Em uma rede social, Lula disse que falou por telefone com Herzog sobre a libertação dos reféns e a repatriação de brasileiros da faixa de Gaza. Em um novo grupo de repatriados, o governo espera a definição de critérios a serem estabelecidos por Israel e Egito para elaborar uma nova lista de brasileiros e parentes próximos que querem deixar a faixa de Gaza. Mais de 60 pessoas já demonstraram interesse em serem repatriados para o Brasil. O libertário candidato à presidência da Argentina, Javier Milley, participou de um comício na cidade de Córdoba para encerrar a campanha nesta quinta-feira. As pesquisas indicam um cenário de empate técnico com o ministro da Economia, Sérgio Massa. Milley, que propõe dolarizar a economia e reduzir significativamente os gastos públicos, participou de uma carreata na cidade de Córdoba, bastia um anti-kirchnerismo. Neste domingo, é importante que tenhamos a consciência de que estamos enfrentando as eleições mais importantes dos últimos 40 anos e, especialmente, a mais importante dos últimos 100 anos. A última semana foi marcada por acusações de fraude que a campanha de Milley denuncia antecipadamente algo inédito na democracia argentina. As pesquisas indicam um cenário de empate técnico. A partir desta sexta-feira, qualquer ato de campanha está proibido. Bom, essa edição fica por aqui. Eu te agradeço pela sua companhia e convido-o a continuar ligado na programação da RIT, porque daqui a pouco, às 13 horas, a Daniela Parisi volta com mais notícias para você, fazendo um balanço do que aconteceu no Brasil e no mundo na manhã desta sexta-feira, véspera de feriado, para você ficar sempre bem informado. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri